Bom, boa noite a todos os companheiros, companheiras, professores, membros da Associação de Pós-Graduandos, que foi uma associação recém-fundada e que está organizando esse encontro, que a gente chama de Enquentros, que trata-se de promover Enquentros com os latino-americanos, que somos todos. Então, a gente começa dizendo que esse é um evento patrocinado, produzido, realizado pela APG, junto com o Prolan, representado aqui pela professora Bibian. E a gente agradece, primeiramente, a presença de todos aqui, agradece a Fifi Leste por estar nos cedendo o espaço, nos ajudando, e agradece a todos os convidados aqui, a Roberta, o Rolon e o Kovas, o Gustavo Kodas. Então, a gente vai começar o debate com a Roberta Brandalize, mas quero fazer uma pequena apresentação antes, depois que cada um se sinta à vontade para fazer sua auto-apresentação, o que acha mais interessante destacar de si. Então, a Roberta Brandalize é doutora em comunicação pela ECA. Ela pesquisa a representação midiática das identidades culturais e vai falar sobre o Paraguai na imprensa brasileira e as representações midiáticas em torno do Paraguai, as características, a imagem que o Paraguai tem em todos esses canais da mídia. O José Aparecido Rolon, doutor, ele é mestre pelo Prolan e doutor em Ciências Políticas pela Fifi Leste. Recentemente, apresentou sua tese de pós-doutorado aqui no Departamento de Geografia, com o tema Política Externa do Brasil Face aos Países do Uru Pabó. Mais tarde, ele explica um pouco melhor esse trabalho dele. Ele vai falar também sobre a construção midiática do Paraguai, a hegemonia midiática e o conceito de golpe brando. Gustavo Kodas é economista, paraguaio economista, mestre em relações internacionais, ex-diretor da Itaipu Binacional. Ele vai falar sobre o processo que resultou no golpe contra a Lugo em 2012. Então, a gente começa primeiro com a Roberta, depois com o Rolon e depois com o professor Gustavo Kodas. Cada um vai ter 25 minutos. E, ao final da fala dos três, a gente abre para debate. Está bom assim? Então, à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu achei essa iniciativa excelente de a gente abrir o espaço para dialogar sobre essas questões. Então, agradeço ao Programa de Estudos Latino-Americanos e à Associação de Pós-Graduandos do Prolan pela iniciativa desse ciclo Enquentros, especialmente essa mesa nossa, só para falarmos sobre o caso do Paraguai. Eu tenho que situar um pouco o meu lugar de fala. Eu fiz o mestrado e doutorado na ECA. Sempre trabalhei a participação da televisão brasileira em regiões de fronteira do Brasil com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. A tese de doutorado, especificamente, onde eu acabei transformando a fronteira Brasil-Paraguai em estudo de caso, aconteceu entre 2007 e 2011. Então, foi nesse período que eu estava em campo que eu me deparei com essas questões que eu acabei por chamar de preâmbulo do golpe, envolvendo especificamente a imagem do Fernando Lugo na mídia brasileira. Então, para situar, fazendo os recortes necessários, durante a tese de doutorado, eu investiguei as representações, como é que as representações midiáticas do Paraguai circulando na televisão brasileira, eu recortei televisão, não foquei só em telejornalismo, sim televisão, porque descobri que em regiões de fronteira ocorre o consumo comum de televisão brasileira. A gente pode até consumir um pouco de rádio paraguaio, rádio uruguaio, rádio argentina, em regiões de fronteira, mas a televisão brasileira costuma ser consumida do outro lado da fronteira também. A pesquisa é qualitativa. Eu entrevistei 18 fronteiriços e fui observar como é que essas representações sobre o Paraguai, os paraguaios e a própria fronteira Brasil-Paraguai, circulando na televisão brasileira, como é que isso participa do cotidiano fronteiriço, da dinâmica das representações e das identidades culturais, quando ocorre forço ou não, por exemplo, da identidade nacional ou da identidade regional. Nesse contexto, uma série de questões apareceram. Então, o primeiro quadro importante a ser pontuado. Predominantemente, na televisão brasileira, a gente tem invisibilidade do Paraguai e dos paraguaios. Então, essa é a questão número um de tudo que eu pude observar em campo, e aí continuei acompanhando. Eu fiz um resgate histórico, na medida do possível, e continuei acompanhando o estudo de caso, atualizando o estudo de caso que eu finalizei na tese de doutorado. Então, predominantemente, não se fala de Paraguai e paraguares. Quando se fala, o que aparece? Estereótipos negativos. Então, associação no telejornalismo, principalmente, associação ao tráfico, a falsificação, contrabando, roubo, associação a crimes diversos. Vilões. A ideia de vilão se constrói muito no imaginário da televisão brasileira. Quer dizer, suspeitos de crimes no Brasil fogem para o Paraguai. E aí, não só no discurso telejornalístico, no discurso da ficção televisiva, inclusive, na telenovela brasileira, que, por diversas vezes, rompe com estereótipos. Por exemplo, o estereótipo da rivalidade Brasil-Argentina, que é muito comum tanto no telejornalismo, para falar de Mercosul, quanto no programa esportivo, para falar de futebol. Na novela, por diversas vezes, se rompe. Vai se falar, nossa, mas a Aninha, de chocolate com pimenta, ela vai para a Argentina e ela volta rica e lida, muito culta. Em Avenida Brasil, a personagem principal vai para a Argentina e volta culta. E isso rompe a ideia de rivalidade. No caso do Paraguai, da relação Brasil-Paraguai, nem na ficção televisiva a gente tem ruptura do estereótipo negativo. Os vilões das novelas fogem para o Paraguai. E essa ideia, são discursos que circulam na televisão brasileira. É lógico que eles não circulam na televisão, porque foram criados apenas pela televisão. Existem raízes históricas disso, mas existe um reforço constante no imaginário social brasileiro. E aí dá para perceber, na região fronteiriça, como é que isso impacta as relações entre Paraguaios e argentinos numa situação micropolítica. Essa ideia de que esse outro, esse estereótipo negativo, o estereótipo negativo, evidentemente, é base para preconceitos. Então, esse estereótipo negativo do Paraguai, da relação Paraguai-Brasil, acaba impactando negativamente as relações entre Paraguaios e brasileiros. A ideia de tratar o Paraguai ou o Paraguai como inferior. Isso repercute em várias questões. Então, vai aparecer no telejornalismo sobre vários temas que vão ser analisados, embora, predominantemente, não aparece o Paraguai e os Paraguaios. É importante lembrar. Na novela e até no futebol e no programa de humor. Quer dizer, se o jogo é do Brasil versus o Paraguai, então não precisamos nos preocupar, porque existe o estereótipo negativo de que o Paraguaio não é, por exemplo, um rival à altura, como seria o caso do estereótipo com os argentinos, nem é o amigo, como é o estereótipo do caso com o Uruguai. Então, tem uma série de repercussões complicadas. Em campo, quando eu estava trabalhando a tese, especificamente surgiu a questão da desconstrução da imagem do Fernando Lugo no telejornalismo brasileiro. Em 2009, entre abril e maio de 2009, só no Jornal Nacional, de uma invisibilidade do Paraguai e dos Paraguaios, tivemos cinco matérias sobre o caso do Fernando Lugo. Qual o caso do Fernando Lugo? Os casos de paternidade envolvendo o Fernando Lugo. Houve uma ênfase, um enquadramento. De repente, o Paraguai de não pauta, não é agendado na mídia brasileira, o que reforça aquela ideia do Brasil como um país que vira as costas para a América Latina, um país com perfil imperialista. E, de repente, temos cinco matérias no Jornal Nacional sobre os casos de paternidade. E uma matéria de cinco minutos, o que é muito tempo no Fantástico, altamente sensacionalista sobre os casos de paternidade. E, de repente, de não falar sobre o Paraguai, estamos falando sobre o fato de que o presidente do Paraguai pode... Ocorre a seguinte associação. A ideia de que valores, possivelmente pessoais da vida dele, pelo discurso telejornalístico, são associados à ideia de que, talvez, o país vive uma situação de instabilidade. Começa a se associar à vida pessoal do presidente e o que foi retratado como um caso de escândalo, enfim, os casos de paternidade, com a ideia de que o Paraguai poderia estar em perigo, a ideia de que o governo... O Paraguai estaria desgovernado. De alguma maneira, ele não seria capaz de governar, porque, se a vida dele pessoal está fora do registro da estabilidade, talvez também, criando-se ali um precedente, uma ideia, querendo criar uma espécie de fundamento para o que poderia vir a seguir. As narrativas do Jornal Nacional e a narrativa do próprio Fantástico acabam por levar para a ideia de rumores do golpe, reforçando a ideia de rumor do golpe. Então, num contexto de rumores de golpe, a ênfase da mídia brasileira é retratar especificamente os escândalos da vida pessoal do presidente do Paraguai. E invisibilizar, o que é mais grave, as ações relevantes do presidente. Por exemplo, o fato de ele ter vindo ao Brasil para renegociar o Acordo de Itaipu, em benefício do Paraguai. Estar atuando pró-reforma agrária, arrumando problemas com a bancada ruralista do Paraguai e arrumando problemas com os brasiguaios. Todas as questões que foram aparecendo ao longo da tese. Eu tive uma série de temas que foram abordados. A própria entrada da Venezuela no Mercosul, implicada nesse embrólio. Mas, especificamente, ali deu para identificar concretamente dados que eu pude registrar na tese e ficam, de repente, para possíveis futuras pesquisas, como até registro histórico do que estava acontecendo naquele momento e como é que houve, de fato, uma desconstrução da imagem do presidente do Paraguai, enquanto se invisibiliza uma série de outras questões, inclusive relativas às ações do próprio presidente. E me pareceu, a partir dos discursos predominantes na mídia naquele momento, e aí da reverberação disso, de como circularam esses discursos na fronteira, junto aos entrevistados, que, sim, estava se preparando o cenário do que veio a seguir, que era a destituição do Fernando Lugo. Em seguida, o que a gente começa a observar? Uma invisibilidade. A gente volta à invisibilidade. A mídia brasileira, então, tem uma participação ali tangencial, claro, mas é uma participação de vir à tona no momento de privilegiar algum tipo de notícia e, de repente, manter o silêncio. Há uma interdição, vamos dizer assim, do universo da locução. Fala-se pouco, quando se fala é de forma estereotipada, o que já gera uma série de problemas. Os meus entrevistados diziam muito para mim. Nós somos médicos, estudantes, advogados. Por que não somos representados dessa maneira? E ainda vamos ter especificamente o caso do Lugo, nesse preâmbulo do que seria o golpe. Só para vocês terem uma ideia, não sei como está o meu tempo, está tranquilo? Eu só vou passar... Só que estou lá longe. Vou ter que... Eu vou disponibilizar para vocês depois esses slides, só para... Consulta? É. Só para pontuar. Então, justamente, esse título, eu deixo assim, a blindagem midiática em torno do golpe, deferido no Paraguai, porque o que a gente tem agora é o fenômeno da blindagem. Blindagem midiática como um conceito, que em comunicação a gente está trabalhando como ação estratégica de comunicação relacionada a o quê? Relações de poder. Dispositivo. A blindagem midiática pode ser entendida como um dispositivo estratégico, que faz o quê? Privilegia determinados temas, ou protege, de alguma maneira, tem a ver com o enquadramento, a abordagem que a mídia oferece em relação a um tema, e a mídia a qual eu estou falando não é a mídia alternativa ou a mídia emergente, que a gente fala a mídia dos blogs, das redes sociais, eu estou falando da mídia de referência, que é do mainstream, a mídia tradicional, os grandes conglomerados de mídia. Então, os grandes conglomerados de mídia, nesse momento, não estão fazendo o acompanhamento, que em comunicação, em jornalismo, a gente vai chamar de switch do caso, fazendo o acompanhamento de tudo o que está se passando, então, a ideia de violência de Estado, como o povo paraguaio, a insatisfação, a frustração, a manifestação, a atuação política, os embates políticos, a complexidade e a heterogeneidade dessa conjuntura que o Paraguai vive. Então, isso não está sendo retratado e, quando aparece, aparece de forma muito precária, muito pouca contextualização e continuidade em relação ao processo histórico, a tudo que se estabeleceu. E isso tudo começou a se estabelecer ainda antes, evidentemente, da queda do Lugo. Claro, quando o Lugo vem... Então, eu vou passar aqui só para... Não sei se... Ah, obrigada. Não foi. Aqui? Travou. Perdão. Aê. Ok. Saímos completamente. Voltando. Obrigada. Eu vou deixar isso para vocês, obviamente. Sobre o objeto de estudo, já pontuei. Estratégica, teórico e metodológica, só para pontuar para vocês, que é a partir de pesquisa de campo, pesquisa qualitativa, trabalhei com a abordagem dos estudos culturais e a abordagem antropológica do Girtz também. Só para pontuar aqui, o discurso de telejornalismo, o caso do preâmbulo, questões que são empatizadas. De não dizer nada, de repente, o Jornal Nacional vai falar em escândalo, em choque, os paraguaios estão decepcionados, a população está indignada, o que aconteceu foi uma bofetada. A fala de um congressista opositor, então é importante pontuar, mesmo entrevistando, é importante pontuar que, entrevistando a minha amostra, o que fica evidente? Que o Lugo representou, depois de mais de 60 anos do Partido Colorado no poder, e depois também da ditadura, de mais de 30 anos. Ele representou a ideia de um herói. Ele foi construído no imaginário social como a ideia de um herói, um político, que, na verdade, não era um político, está associado à Igreja Católica. E a Igreja Católica é representada positivamente no imaginário dos paraguaios, a partir do que eu pude acessar em campo. A ideia de que ali poderia-se ter alguém que ia vir tirar a população da corrupção, dos desmandos. Então, ele foi construído como a possibilidade do herói. Porque o político já estava construído como a ideia do corrupto, o vilão, na história paraguaia. E, a partir da abordagem midiática, pelo menos olhando a partir do lado de cá, do lado do Brasil, houve a desconstrução. De herói, ele foi a anti-herói no imaginário. Então, o que é que participa? Como é que isso acontece discursivamente? Quando eu vou lá numa narrativa jornalística, e eu enfatizo a fala, por exemplo, de um congressista da oposição. Quando a gente fala em jornalismo, evidentemente, é importante manter em mente, não existe discurso neutro, nenhum discurso é neutro, nenhum jornalístico, nenhum discurso científico é neutro. A gente tenta buscar objetividade, mas é evidente que, como diz um autor, o Norman Farkluck, sobre discurso, ele vai dizer, a narrativa jornalística é uma astuta hierarquia de vozes. Eu posso até dar o mesmo tempo para duas pessoas que têm visões completamente diferentes dentro da mesma reportagem. Em última instância, o discurso que vai prevalecer é o discurso do jornalista ou do jornalismo ou desta rotina produtiva ou desta empresa. Enfim, aí você tem que estudar quem é esse emissor, que ele é complexo, ele não é uma pessoa só. Pode ser uma indústria cultural, pode ser um governo. Outras estratégias. Então, as palavras que vão sendo escolhidas e também como é que eu vou articulando. qual fonte, eu vou enfatizar, as palavras, as fontes que eu entrevistei e, por exemplo, até o modo narrativo. Por exemplo, a narrativa do Fantástico tem uma estratégia narrativa de força crescente. O que é a narrativa de força crescente? É aquela em que eu vou aumentando o suspense da narrativa. Ela é típica da ficção. Não é típica, ou pelo menos não é a clássica estratégia narrativa do jornalismo. No jornalismo, a estratégia narrativa clássica é de força decrescente, em que eu vou do mais importante para o menos importante. E a narrativa jornalística vai no sentido contrário. Por quê? Porque isso, inclusive, estabelece um gancho que mantém uma identificação emocional com o receptor. E aí eu vou construindo a ideia de melodrama dentro da narrativa jornalística. O repórter falando nunca na história do Paraguai, aliás, de qualquer outro país, aconteceu algo parecido. e são apresentadores de fantásticos. Para surpresa geral, e assim por diante, por exemplo, e agora, qual será a próxima cena deste escândalo paraguaio? Esse é o jeito como se constrói a narrativa jornalística, percebem? Num dos programas de maior audiência do país. E reverbera em situação de fronteira, porque é onde eu pude pesquisar e é onde eu consegui perceber as apropriações e usos desse discurso, a recepção desse discurso, como é que ele foi incorporado, ou houve resistência em relação a esse discurso também em algumas situações. E, em seguida, as narrativas vão para a ideia de rumores de golpe e, ainda mais, parlamentares do governo e da oposição ameaçam abrir um processo contra Lugo baseado na suposta incapacidade do presidente para governar. Enfim, a própria mídia está pautando a ideia de que vai ocorrer em seguida um golpe. Você começa a agendar no imaginário social essa ideia, desde 2009, especificamente. eu vou... Vai me avisando. Tranquilo. Então, mas aqui eu deixei... Só trouxe um exemplo de outro gênero narrativo, porque, como eu disse para vocês, a gente tem telejornalismo, por exemplo, no caso lá, telejornalismo, novela, programa de humor, programa de esportes, essas ideias estereotipadas ou invisibilidade do Paraguai, que é o que predomina, ela deve ser estudada no discurso televisivo como um fluxo. Não tem a ver só com o telejornalismo, até porque as pessoas não estão consumindo só o telejornalismo. A opinião pública vai se formar a partir de várias referências. Então, por exemplo, o Casseta e Planeta, que na época ainda estava no ar, que era um programa de humor brasileiro, acabou por também reforçar o estereótipo negativo em torno do Paraguai e desconstruir a imagem do Lugo, o que contribui para a destituição. Você fragiliza a construção desse personagem como um player, como uma persona pública relevante e que está, de novo, invisibilizando as ações relevantes dele, pró-povo Paraguai, na política internacional, inclusive. Então, só destaquei algumas falas específicas. Coloca-se o Lugo como alguém que prometi tirar o Paraguai do atraso e comecei a tirar o atraso por mim mesmo, de novo, enfatizando os casos de paternidade. Começa uma espécie de narrativa de jogo de futebol, quer dizer, todos os estereótipos e clichês possíveis, como se o Lugo estivesse no campo de futebol, correndo atrás de várias mulheres, pegou a primeira e já engravidou, partiu para cima da segunda, já vai direto traçar a terceira, já engravidou 10% das mulheres do Paraguai. É um programa de humor, evidente que tem que ser lido a partir do registro do humor, mas o humor pode reforçar de forma muito grave relações de poder desiguais ou, pelo contrário, ele pode ser libertador. O humor pode ser o espaço de ruptura que a gente sempre precisa para olhar criticamente para a nossa realidade. Na verdade, pelas narrativas que a gente constrói, a gente analisa a nossa própria realidade, a gente reflete sobre a nossa realidade. Então, se eu digo isso, estou reforçando essa leitura. Em um dado momento, e, claro, tem outros elementos, tem misoginia aqui e tem também homofobia. Nessa fala aqui, não podia deixar de notar isso, lá pelas tantas aparece um escocês ou um homem vestido de escocês e a piada do Cassete Planeta é de que, então, Lugo estaria correndo atrás do escocês também. E aí, o escocês diz, eu não sou mulher, eu sou espada, é um escocês legítimo. E o presidente, que seria o personagem, diz, aqui no Paraguai não existe escocês legítimo, eu sei que você é falsificado. Então, reforça de novo no imaginário social brasileiro a ideia do Paraguai ou dos Paraguai associados à ideia de falsificação. Isso é gravíssimo hoje em dia em aula. Eu sou professora da Faculdade Casper Líbero de comunicação para jornalismo, publicidade, rádio e TV e especialização em comunicação lá. Eu pergunto para os meus alunos só para testá-los e eu sempre falo do Paraguai em aula justamente por causa da invisibilidade. Eu pergunto para eles, se eu digo para vocês que algo ou alguém é paraguaio, o que vem à mente de vocês? Infelizmente, não está mais vindo predominantemente ao imaginário dos meus alunos a ideia de gentílico de um povo. Está vindo essa ideia de associação à falsificação. Isso é gravíssimo na formação dos brasileiros e brasileiros. Desde o ensino formal até, claro, a formação é informal, a educação informal midiática. É lógico que isso fragiliza. Em campo, o que eu percebi? A identidade nacional, ser paraguaio nesse momento é muito delicado, mas existe um reforço, a princípio, uma fragilidade e, em seguida, um reforço dessa identidade, porque é preciso contrapor esse discurso. E uma outra também, e aí especificamente ligada à ideia de Itaipu, o governo faz mais concessões ao Paraguai. A ideia de que o governo brasileiro estaria sempre fazendo concessões e a ideia de... O Lula estaria dizendo como personagem nessa narrativa humorística eu vou dar tudo o que vocês pediram, mas vê se não me engravida, de novo, com a ideia da paternidade. Como se não fosse direito legítimo, percebem? Esse debate, essa busca pela equanimidade, como se o Brasil estivesse dando alguma coisa, concedendo alguma coisa, como que numa atitude paternalista ou, de novo, olhando para o Paraguai como inferior. Isso na negociação de Itaipu, no telejornalismo, claro, sempre uma abordagem voltada à ideia pró-Brasil. E no discurso humorístico você consagra essa ideia. Então, de novo, sempre reforçando a relação de olhar para esse outro como inferior. Bom, e aí eu tenho uma série de falas dos entrevistados, estão todas aqui já traduzidas, tenho falas de brasileiros, de paraguaios, destaco algumas. De modo geral, você vê que, nesse momento, há uma fragilidade, a ideia de que estamos sendo feitos de bobos, estamos desacreditados, nos chutam quando estamos caídos. Isso você percebe, isso é a apropriação, a circulação do discurso midiático, porque aí é o seguinte, a partir da perspectiva dos estudos culturais e também da perspectiva antropológica, a gente vai perceber que a resistência ou não, a incorporação ou a resistência ao discurso midiático vai depender predominantemente das mediações culturais com as quais esses receptores, esses consumidores têm contato. Então, estando numa região de fronteira, por diversas vezes, por ter contato direto um com o outro, por diversas vezes, eu consigo perceber a ideia de resistência, mas nem sempre. Então, às vezes, o discurso da mídia ganha na formação, na subjetividade, predomina nos discursos que os receptores, os consumidores dos discursos vão elaborar sobre o que está acontecendo na realidade e, às vezes, o contexto de convívio e a complexidade e a heterogeneidade desse contexto fala mais alto e consegue-se estabelecer resistência ao discurso midiático. Mas aí é preciso fazer o estudo, porque, predominantemente, há incorporação do discurso midiático. Mas, em regiões de fronteira, eu consigo perceber resistências, como, por exemplo, José, que vai dizer que ele batalhava a renegociação de Itaipu pela distribuição justa da terra e renda. Mas, agora, como pode nos representar? Quer dizer, alguns vão realmente demonstrar, olha, estamos percebendo o que está acontecendo. Estão aproveitando a confusão em que o presidente se meteu para desestabilizar o governo. Votamos nele porque achamos que era um líder forte. Espero que pare de nos desapontar. Ele deve saber a dor que causou. Isso é o contexto lá. daquele momento, em 2009. Mas, de modo geral, percebe-se que ele representava esperança e aí passa no imaginário social a ideia de traição. Bom, basicamente, já estou encerrando, só queria pontuar que essas questões precisam ser analisadas constantemente, como um observatório. Acho que é preciso ter um observatório constante. Daí que acho que o problema é muito importante nesse sentido. para a gente continuar, a gente precisa observar constantemente a nossa mídia. O que é que é pauta e o que não é pauta? Como é que as pessoas se apropriam e utilizam os discursos que circulam na mídia? Porque isso vai mudar dependendo de várias categorias da análise. Gênero, geração, etnia, nação, região, às vezes, até a sua ocupação, a sua profissão. tem uma série de questões que cruzam esses olhares e a formação desses olhares. Agora, a mídia sempre vai representar em alguma medida os embates e as relações de poder na sociedade. Nesse caso de invisibilização de personagens ou invisibilização de pautas do que poderia ser uma pauta, o que não é dito por diversas vezes demonstra qual é a abordagem predominante. Agora, é preciso conseguir fazer a leitura dessa conjuntura toda para entender o que não está sendo falado numa época em que a gente está observando, a partir de outras pesquisas em comunicação, que a informação está chegando muito pelas mídias sociais. O que nem sempre quer dizer que você tem acesso a mídia alternativa e emergente, que não é porque é mídia social que é o discurso de contraposição ou um discurso plural. Por diversas vezes, você tem a reprodução do mesmo discurso hegemônico nas mais variadas mídias. Então, é preciso prestar atenção nisso. Então, por agora, acho que eu vou encerrar, vou sentar, depois, qualquer coisa, estou à disposição de todos. Obrigada. 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 Obrigada, professora Roberta Abrandalize. Muito interessante a pesquisa. Tenho certeza que vai acrescentar muito a esse debate. Podemos, então, apresentar o professor José Aparecido Rolom. Aliás, eu já apresentei. Ele vai falar também sobre a construção midiática em torno do Paraguai, mas vai acrescentar aí sobre a questão, o conceito de golpe branco, que derrubou o lugo em 2012. com a palavra, o professor Rolom. Obrigada. 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 Bom, então, boa noite a todos e a todas. Então, inicialmente, também eu começo agradecendo ao Prolan pelo convite, especialmente na pessoa do professor Fábio, com quem tivemos contato. Também a Luciana, que ficamos trocando bastante figurinhas até chegarmos a esse momento. É a presença de todos. E, lógico, que é um prazer muito grande estar debatendo aqui no Extramérica e, particularmente, o Paraguai. A minha trajetória, em termos de pesquisa, é o seguinte. Eu fiz um mestrado no Prolan e ali eu lidei com a questão do Paraguai no Mercosul. Embora, inicialmente, a ideia era trabalhar Paraguai e Uruguai, mas depois eu fiquei na questão do que estaria fazendo, qual a importância do Paraguai no Mercosul, numa relação com dois grandes países, Brasil e Argentina. E, depois, do doutorado, eu trabalhei a questão da transição democrática do Paraguai e a sua política externa em relação ao Brasil, Argentina e mesmo os Estados Unidos. E, agora, bem exatamente há um mês e pouco atrás, eu terminei um pós-doutorado que, daí, já no mestrado tinha aparecido a questão de um projeto trilateral entre os três pequenos chamado Urupabol, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que, na verdade, começou ali junto às diretorias do BID. E aí eu queria contar essa história. A gente acha pouquíssimo material, mas eu consegui contar um pouco dessa história. E aí, evidentemente, o Brasil entra em cena, quer dizer, é um projeto que não consegue evoluir por uma série de razões. Eu descobri que, internamente, houve e há uma articulação entre os empresários, então existe um Urupabol empresarial. Tentei procurar pelos trabalhadores, mas ninguém me respondeu, Acute, Paraguaia, Uruguaia e mesmo o movimento obreiro boliviano, mas, de qualquer modo, tem bastante material. Eles estão bem articulados. E existe também um movimento de pressão que se chama Rios Vivos, que envolve, desde os movimentos aqui, aqueles pessoal que se organiza, os afetados pelas barragens, acho que todo mundo mais ou menos conhece, porque o grande eixo, principalmente do ponto de vista empresarial e mesmo governamental, é a questão da hidrovia Paraguai-Paraná, que sai lá de Cáceres, no Mato Grosso, desemboca na Bacia do Prata. São 3.442 quilômetros e aí tem uma senhora discussão, um projeto político-econômico bem hegemônico, evidente, e aí como os movimentos sociais de certo modo se articulam. Então, esse foi mais ou menos o meu trabalho recente, que eu quero ver até se eu consigo uma publicação. bom, e isto posto, só para mostrar um pouco essa trajetória, o que eu vim a falar hoje, então, para começar, então, eu botei essa imagem, para a gente começar a pensar um pouco, e achei interessante se nos toca a ONU, nos toca a todos, enfim, os problemas que acontecem no nosso entorno de algum modo nos afetam ou de algum modo a gente está envolvido. Então, como o professor Fábio tinha me falado, a questão é blindagem, a questão da comunicação, é um tema que eu não tenho trabalhado, mas, evidentemente, que faz parte desse todo. Então, eu achei interessante a primeira ideia de que, quando a gente fala de Paraguai, como a professora Roberta comentou, já vem o problema da invisibilidade, quer dizer, o Paraguai, toda vez que aparece ou comparece, é sempre de uma forma estereotipada, principalmente entre nós, e de outro lado, então, há uma invisibilidade no sentido mais do real, mais ou menos assim, do que vem a ser esse país, esse povo, essa cultura, etc. Então, inicialmente, a gente pode falar que, do ponto de vista da área de comunicação, aí trabalhando alguns textos, se encontra essa situação, quer dizer, o Estado da Arte é de parcos estudos sobre mídia paraguaia, sobre, enfim, toda essa discussão na área de comunicação. Os problemas vão longe, quer dizer, a gente teve um país que viveu, até 1989, seguramente, a mais longeva ditadura aqui no Cone Sul, e, quiçá, da América Latina. Então, de 1954 a 1989, sobre a ditadura estrói. E aí, isso, obviamente, vai ter impacto na questão da educação. Então, digamos assim, a possibilidade de se desenvolver estudos críticos, principalmente, desenvolvimento de um pensamento crítico, ficou extremamente limitado. Basta dizer que a perseguição a qualquer tipo de movimento contestatório foi extremamente forte, e, portanto, isso, de algum modo, se refletiu em todo o sistema educacional. Então, nesse sentido, pouquíssimos estudos, pouquíssimas pesquisas, principalmente trabalhando com autores paraguaios mesmo, porque muitos exilados sequer podiam desenvolver algum tipo de pesquisa. E, portanto, pouquíssimos espaços para essa divulgação. E o mesmo, normalmente, os colegas também encontram, esse problema de encontrar material, encontrar dados e tal. Então, isso, do ponto de vista da área da comunicação, é flagrante. Então, também se constata que são poucos os pesquisadores que estudam a comunicação no país. Então, a professora que me antecedeu comentou, então, da visão brasileira a respeito do Paraguai. Eu, particularmente, sempre me interessei de tentar fazer uma leitura a partir do próprio Paraguai, inclusive de autores paraguaios e tal. que é um pouco difícil. A gente tem um pouco esse etnocentrismo, então, a gente, inevitavelmente, acaba dando uma escorregada. Eu lembro que, nessa linha de estereótipos, até na academia, quando eu fazia o doutorado aqui, no seminário de pesquisa, um professor, brincando e rindo, disse assim, por que estudar o Paraguai? Então, sempre vi um motivo de piada. Bom, então, nesse sentido, essa invisibilidade vai mostrar, então, em pesquisas latino-americanas. Várias pesquisas que lidam com o tema da comunicação, abordando os diversos países, o Paraguai também aí aparece muito pouco. Então, vocês vejam que é um problema que se estende à comunidade científica. Lembro, inclusive, de um cientista político paraguaio que dizia assim, os seus estudos, ou qualquer pessoa que faça estudos sobre o Paraguai, também é uma forma de integração pelo conhecimento, no caso, pelo desenvolvimento científico, e que permite com que nos aproximemos. Além da proximidade, digamos, cultural, turística, negocial, do ponto de vista econômico, também desenvolver estudos um pelo outro é uma maneira de a gente se conhecer e se abrir para o outro. Então, por exemplo, autores muito clássicos, como Néstor Canclini, Jesus Martim Barbeiro, quando estudam, realizam estudos clássicos, fundamentais, importantíssimos, nessa área, também mencionam ou não mencionam o Paraguai. Então, é um país que, de uma série de razões, acaba não aparecendo. Então, nesse sentido, as suas próprias pesquisas têm uma pouquíssima visibilidade internacional. Também, pelas pesquisas, é uma forma de a gente conhecer um outro país. Bom, então, essa invisibilidade tem a ver, então, como eu estava comentando, sobre essa historicidade, que é um país que teve uma dominação oligárquica muito forte, um país de uma tradição rural muito grande, e isso se reflete na questão da educação e, portanto, cursos, por exemplo, na área de comunicação. Então, os dados que aparecem é que, na verdade, embora tenhamos a Universidade Nacional de Assunção de 1889, mas um desenvolvimento maior mesmo de universidades privadas, uma maior expansão, vai acontecer a partir dos anos 60 e, mais recentemente, seguramente, a partir dos anos 2000. Então, por exemplo, a Universidade Católica como a primeira universidade privada. E, nessas universidades, digamos assim, se desenvolvem mais ou são desenvolvidas as atividades mais formativas propriamente, inclusive, dão conta que os estudos que acabam sendo realizados na área de comunicação são mais estudos de graduação mesmo, portanto, de conclusão de curso e coisas do gênero. E, na pós-graduação, uma escassa oferta de pós-graduação e, principalmente, particularmente, na área de ciências sociais é muito recente. Então, digamos, esse quadro nos mostra, digamos assim, que contribui para o próprio país se conhecer, o próprio país se pensar, contribui, digamos, nessa impossibilidade. tem muita coisa por ser feita. E aí, quando a professora falava do lugo, a importância que teve a eleição era um pouco nesse sentido. Quer dizer, além da questão política propriamente dita, a questão simbólica e algo, digamos assim, que, de fato, poderia ser um primeiro salto qualitativo de resolver várias questões, entre elas, ligadas à questão da educação. Então, esses três primeiros quadros, mais ou menos, mostrar o estado da arte. E aí, vários artigos vão mostrando numericamente quantos artigos são produzidos que analisam, então, a recepção, a representação do próprio Paraguai sobre si, sobre o país e sobre os meios de comunicação. Bom, mas a questão da mídia, então, no título da mídia e grupos de poder, é interessante comentar o seguinte, que, de resto, não é só um caso paraguaio. Boa parte da mídia, nos diversos países da América Latina, dão conta de serem, digamos, detentoras a partir das dinastias familiares. No caso paraguaio, coloquei esses nomes aqui, o Zucco Lilo, Vierse, Domingues Dib, o Asmose, Tiena, Ángel, Gonçalves e Rubim e Cartes. Esse sublinhado é que esse grupo Domingues Dib e o Asmose foi comprado recentemente pelo grupo Cartes. E o Ángel Gonçalves é mexicano. Quer dizer, na verdade, até o Codas, não sei se sabe, poderia me precisar, eu vi alguém dizendo mexicano e outro dizendo centro-americano. Ele vive em Miami. Não se conhece, não é uma pessoa pública, uma figura pública. Sabe-se que, a partir de Miami, quase que por controle remoto, ele controla todo o seu grupo que está espalhado em diversos países, além do Paraguai, Equador, o próprio México, Argentina. Então, é um grupo muito forte. bom, então, esses cinco e agora, na verdade, dizem quatro, são as dinastias familiares que controlam todo o sistema midiático paraguaio. Tendo como principais jornais Última Hora, ABC Color e La Nation. Praticamente, nós recebemos muitas informações via ABC Color, mais conhecido e também pelo Última Hora. E aqui eu pincei uma frase muito interessante do Aristides Ortiz, Atenciono-es Aristides, Aristides, que mais ou menos traduz isso. Quatro grupos proprietários de holding, de médios e empórios econômicos, nos marcam o que vemos, leemos e escuchamos. Então, isso dá uma ideia, digamos, desse poder, desse domínio. e, então, essa combinação de poder, então, que essa mídia representa, vai além do comunicacional, digamos assim, mas, evidentemente, traduzível no político, econômico. Esses grupos, eles têm raízes em diversos setores da economia, imobiliário, financeiro, shoppings, mercados, etc. Então, isso é interessante notar que eles vão se constituir efetivamente em grupos de poder, evidentemente, jogando com todos os interesses. Então, aqui é uma imagem desses, na verdade, os três maiores, então, temos aqui o Carters, e a última hora, e aqui dá uma ideia dos vários setores, então, de rádio, TV, internet e outros ramos da economia. Bom, então, nesse sentido, a gente tem a constatação, portanto, de um oligopólio, e aí tem os dados que é importante perceber. eu tinha comentado inicialmente que o Paraguai até 1989 é um país sob a ditadura Stroessner. E Stroessner é uma figura extremamente forte, marcante na vida recente paraguaia, porque, de certo modo, dá para dizer que é um pouco antes dele e depois dele. ele joga um papel muito importante, porque, de fato, ele vai iniciar um processo de modernização do Paraguai, que desemboca principalmente ali em Itaipu, que é um projeto político e econômico. Mas, o Paraguai, durante aquele período, a partir de um certo momento, eu encontrei até um general com o meu sobrenome, aliás, o meu sobrenome, porque eu sou filho de Paraguai, tem gente à esquerda e à direita. E, não lembro agora como era, o nome desse general, que foi o primeiro que lançou a ideia de que o Paraguai precisava respirar por dois pulmões, porque, até então, até a década de 60, o Paraguai dependia completamente da Argentina. E a Argentina joga um papel, um rol muito importante na política interna do Paraguai, porque o Paraguai dependia da Bacia do Prata para escoar toda, boa parte de suas exportações. O Brasil entra nesse sentido de uma forma muito importante, apoiando a ditadura estróis, ajuda na consolidação, assim como os Estados Unidos também, com muito dinheiro e tal, mas, principalmente, abrindo a possibilidade de escoamento das suas exportações aqui pelo Atlântico, Porto de Paranaguá, Porto de Santos, e aí, digamos, esse caminho ásia-leste tem o seu ponto alto com o Itaipu. E o Brasil faz uma jogada muito boa no sentido de tirar o Paraguai da égide da Argentina. Bom, nesse, digamos, breve contexto, nesse breve histórico, um dos atores, seguramente, que jogou um papel muito importante foram justamente esses grupos que vão contribuir, de certo modo, patrocinar essa modernização barra democratização, mas, evidentemente, numa modernização conservadora, que também não é um privilégio só do Paraguai. Nós conhecemos isso em vários locais. Então, eles se tornam um grupo ou um ator protagonista nesse processo, mas sempre ligado ao Estado. e é um grupo que vai exercer uma pressão e também o seu próprio interesse. Ele próprio se constitui num poder político. E se torna, evidentemente, uma caixa de ressonância dos interesses das elites. Então, ora conivente com determinados governos, ora sendo oposição, então, de acordo com as conjunções. Então, digamos aqui, a gente poderia pensar um pouquinho sobre esse papel, no sentido de um exercício, de um dualismo contraditório, porque, digamos, por um lado, a mídia, a imprensa, de modo geral, ela é um cronista, alguém que faz um relato do cotidiano, traz as notícias, no campo social e político, então, lidando com o nível ideológico, mas, ao mesmo tempo, é uma instituição com interesses vinculados. e aí, esse poder, essa tessitura, se constrói entre os diversos grupos. Então, envolve, há um só tempo, a questão, o nível ideológico e o nível político. Então, contenções, evidentemente, inevitáveis, mas, por exemplo, na cobertura desse episódio do impeachment, entre aspas, ou desse golpe brando, ao mesmo tempo que as notícias eram veiculadas, havia, digamos assim, as reportagens mostravam as manifestações, mas, por outro lado, o posicionamento era favorável ao grupo que estava destituindo o governo Lugo. Então, aqui, algumas imagens, dia histórico, Franco assumiu como o Noevo, o La Nation, Federico Presidente. Então, houve as manchetes um pouco irônicas, mas, ao mesmo tempo, digamos, saudando esse próprio termo, dia histórico. E aí, o editorial, dá mais ou menos conta do que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, o editorial do ABC Color. Então, a situação de expectativa gerada pela decisão dos legisladores de submeter o presidente Fernando Lugo a juízo político foi finalmente resolvida de um modo ordenado, pacífico e respeitoso da legalidade, da institucionalidade e dos critérios essenciais de equidade que devem presidir processos tão delicados como o que acaba de ser levado a bom termo. Então, a destituição do presidente abre fundadas esperanças num futuro melhor. Então, seja um editorial bastante cuidadoso nesse sentido. Bom, um outro editorial mais ou menos na mesma linha, um presidente sem respaldo que se mostra negligente, incapaz, não pode seguir governando. Então, aqui vai mais mostrando as limitações desse presidente, inclusive finalizando mais ou menos que acusando de uma amizade com inimigos declarados à democracia, o Gutiávez e os irmãos Castro. Acho que nós já ouvimos isso em algum lugar parecido. E o informe aqui que sai da Embaixada Americana, Lugo tem princípios populistas, não necessariamente incendiários, a reputação de universidade que lhe ajudou a ganhar, porém necessitará de um pouco de ajuda do céu para exercer a presidência. Aí também é bastante sintomático. E algumas imagens, então, que depois o Codas vai trabalhar melhor, mas o fato é que, eu tenho pouco tempo agora, mas essa ideia de um, digamos, a imprensa, inclusive brasileiro ouvi entrevistas de repórteres da Folha, do Estadão, dizendo que quando chegaram lá eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas eles perceberam que não foi um golpe. porque estava tudo correndo dentro da normalidade. Então, mais ou menos, de acordo com os editoriais do ABC Color e demais jornais. Então, esse golpe que eu coloquei até aqui, essa palavra sofisticada é meio estranha, mas sutil, mais ou menos nessa linha. Quer dizer, passou-se a imagem, a ideia de algo absolutamente em conformidade com a Constituição, não necessitando, então, do modelo clássico da utilização de forças militares, forças armadas, e que tudo estava correndo segundo o previsto na Constituição. Então, dá para dizer, de certo modo, que uma grande articulação entre parlamento, mídia, judiciário, a igreja e multinacionais. Inclusive, o Vaticano foi o primeiro Estado a reconhecer o novo governo. Então, isso já dá uma ideia. Agora, só para finalizar, o que eu acho importante pontuar, é que, entre os vários problemas que a gente pode ver nesse episódio, é que, de fato, ocorre um restauro de uma ordem bipolar e hegemônica. Porque, vejam que a gente vinha de uma ordem entre o Partido Colorado e o Partido Liberal, radical, autêntico, há uma quebra com o Lugo, apesar de a coalizão que conseguiu eleger Lugo, contava, inclusive, com o Partido Liberal, mas extremamente heterogêneo. Mas, de qualquer modo, houve esse restauro. O que a gente está assistindo agora, então, o parlamento dominado, em boa medida, pelo Partido Colorado, uma oposição pelo Partido radical autêntico, então, um franco retrocesso nesse sentido. Então, no final das contas, redundou nisso. um restauro daquele processo de hegemonia das elites. Esses partidos são centenários, são de 1800 e alguma coisa, fins do século XIX, e que se mantêm no poder. É óbvio e lógico que a gente nunca pode desanimar tanto, achar que não há possibilidades, porque, na verdade, sempre existem possibilidades. eu quero crer que, mesmo com a saída como aconteceu com o Lugo, mas, de qualquer modo, a entrada dele abriu campos, flancos, para o surgimento de uma sociedade civil, de movimentos sociais que agora estão aflorando. E aí, para encerrar, eu coloquei essa imagem que mostra, então, diversos momentos de reações. Tanto uma reação mais recente em cima do parlamento, pela tentativa de uma emenda para a reeleição do Cártes, eu peguei até uma TV, um jornalista, questionando o líder do governo Cártes e mostrava, primeiro, uma entrevista que ele fizera com o Cártes, ele dizendo que não vou tentar a reeleição, isso é o meu compromisso com a democracia, não sei o quê. Passados alguns meses, eis que, na surdina, eles tentam colocar esse processo que foi amplamente rechaçado. Então, aqui, nesse central, são um movimento estudantil, uma das movimentações. E os diversos menores, então, em diversos episódios, Fuera Cártes, etc. Bom, então, eu penso que é isso a minha fala, nesse sentido de mostrar esse quadro dessa mídia e grupos de poder e, mais ou menos, como é que o estado da arte. E, agora, eu penso que o CODAS poderá desenvolver mais aspectos, depois a gente retorna. Então, obrigado pela atenção. Professor Rolon, a gente agradece, ele já introduziu a fala do Gustavo Kodas, do professor Gustavo Kodas. Então, o senhor fica à vontade. Obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. Está funcionando, né? É uma honra ter sido convidado pelo Prolan, um programa que eu acompanho há muito tempo. acho que até no começo eu andei perto do Prolan, mas isso faz muito tempo. Bom, para complementar só a minha trajetória, eu sou paraguaio e, no ano de 1983, teve uma repressão entre as várias que teve, pela qual eu fugia ao Brasil depois de estar assilado em uma embaixada lá na Assunção e fiquei refugiado de Nações Unidas em trânsito, porque naquela época o governo só aceitava refugiados de direita, não de esquerda. Então, eu recorri para obter um refúgio e, então, estive em trânsito pelo Brasil entre 83 e 90, sem ir embora do Brasil. aí eu fiquei até o ano de 2008, depois tive a residência provisória, depois permanente, e, no ano de 2008, quando o Lugo ganhou as eleições, me convidou para ser parte do governo, participei primeiro como consultor do Ministério de Relações Exteriores, depois fui assessor da presidência para temas de relações internacionais, depois fui diretor-geral paraguaio de Itaipu binacional e, finalmente, conselheiro de Itaipu até o golpe em junho de 2012. O que me pediram aqui é fazer um pouco um relato de alguns aspectos dos acontecimentos. E eu entendo que pode ser interessante um relato sobre aquilo de como explicar o surgimento, o fato do governo Lugo e depois a crise e a destituição dele, o golpe. Então, vou falar de alguns aspectos, obviamente, no tempo que temos aqui, não dá para desenvolver muitas dimensões. Adiantando de que uma, e me parece que o enfoque que foi dado aqui para a mesa é conveniente porque, obviamente, para retirar um governo eleito nas condições que foi eleito Lugo, para retirá-lo do poder, precisa criar uma comoção nacional e, para criar uma comoção nacional, precisa de preparar essa comoção e a forma de preparar é a opinião pública, a mídia, o trabalho sobre o sentimento das pessoas e o ambiente que se vive. Bom, como foi dito aqui, o Partido Colorado estava ininterruptamente no poder desde 1947. A partir de 1954, teve uma ditadura militar com apoio civil do Partido Colorado, até 1989, aí teve um golpe dado por militares colorados com forte participação da Embaixada Americana e teve uma transição muito controlada, tal que o próprio Partido Colorado continuou no poder, até 2008. Em 2008, acontece o diferente. Até então, os liberais, que, como disse o outro Partido Centenário, ambos partidos foram fundados em 1887, em dois eventos praticamente com pouco tempo de diferença, o Partido Liberal tinha tentado ganhar várias vezes as eleições desde 1993, desde 1989, na verdade, quando se faz uma nova eleição para substituir o Stroessner depois do golpe, mas isso foi um fraude gigantesco, acho que não conta como eleição. em 1993 tem o primeiro evento que se parece a uma eleição, mesmo assim, dentro do Partido Colorado tem uma fraude, o cara que caiu dentro do Partido Colorado não levou, e o Guasmosi, que é um grande empresário, foi colocado por um setor militar como presidente, como candidato a presidente, e é dentro do Partido Colorado uma fraude e depois essa fraude ganha a eleição contra os liberais. Então, em 2008, se cria uma situação tal que dentro do Partido Liberal há um consenso que a forma de ganhar a eleição não podia ser com um candidato liberal. E, em 2006, no embate político, surge a figura do Lugo como uma, na época, bispo ainda, bispo da Igreja Católica, como uma figura política no embate com o presidente da República nesse momento, por uma violação que teve da Constituição, que não vou entrar aqui em detalhes, teve uma manifestação e Lugo lidera a mobilização contra a violação da Constituição e que reuniu muita gente. Então, o que acontece? Acontece que há alternância e aí vem um aspecto que podemos considerar inusitado, porque eu falava com alguém aqui antes de começar que dentro da estratégia do imperialismo americano, dentro da estratégia do mainstream da ciência política, quando você tem um partido-estado como o Partido Colorado, onde partido, Estado, Forças Armadas e os ricos do país eram uma coisa só, a alternância tem que se dar, vamos dizer assim, pela direita para conseguir um grau de estabilidade. É o que aconteceu no México. No México, o PRI governava desde os anos 20 e 30, em 88, a esquerda ganhou a eleição com o Kawak Temo Cárdenas e roubaram a eleição, não permitiram ele assumir, ganhar. Quando a direita, um partido à direita do PRI ganha no ano 2000, aí tudo bem, aí é tranquilo, aí está confortável, como diria o FANG. Então, aí não tem problema, porque dentro da lógica da democracia restringida, neoliberal, a alternância tem que se dar dentro do projeto. Não pode ser uma alternância de projetos. A alternância de projetos traz instabilidade. não produz boa democracia se tem alternância de projetos. Então, o que acontece? Todo cenário, mesmo os setores da direita, entendem que a única maneira é ganhar com o Lugo. E se faz uma estratégia de ganhar com o Lugo contra os colorados com um detalhe que não é exatamente menor. O Partido Colorado estava naquele momento sob a direção do então presidente Nicanor Duarte Frutos, que era um colorado sui generis, porque era um colorado acusado de bolivariano. Imaginem só que Nicanor, em 2005, atuou junto com Chávez, Kirchner, Lula e Tabaré para ser contra Alca em Mar del Plato. Nicanor assinou acordos com a Venezuela chavista e chegou o cúmulo para a direita de se fotografar com Chávez com a boina bolivariana. Então, vejam só que a situação inusitada para a direita, de apoiar alguém da direita para tirar um partido do Estado do poder, também tinha a ver com o fato de que quem liderava esse partido do Estado, o partido estatal, que confundia partido do Estado tudo, não estava exatamente dentro do quadrado que devia estar. E, para cúmulo, na interna do Partido Colorado, tudo indica que quem tinha conquistado, pelo menos o que se disse, não tenho como afirmar, na disputa entre a candidata, uma mulher progressista, apoiada pelo Nicanor para a sua sucessão, com um candidato, um senador, que, aliás, hoje é senador, na época, era o vice-presidente do Nicanor, que era apoiado pela Embaixada Americana. Bom, o cara da Embaixada Americana foi derrotado pela mulher apoiada pelo Nicanor, dizem que com fraude. Então, vejam só que também, digamos assim, a estratégia norte-americana à direita não tinha muito para onde fugir, ou tinha a continuidade dessa coisa estranha, do coloradismo bolivariano, alinhado com Chávez, Lula, Kirchner, fazendo um jogo aí, ou tinha o Lugo, que era um bispo que vinha de perto da teologia da libertação, não exatamente uma pessoa da teologia da libertação, mas cuja projeção se deu por um trabalho com camponeses na região mais pobre do Paraguai, onde sobrevive cultura camponesa que foi expulsa de outras regiões pela presença do agronegócio multinacional e o agronegócio brasileiro, fundamentalmente. É uma região que conhecia como de recampenização, quer dizer, pessoas expulsas de outras regiões foram nessa região a conquistar a terra. E Lugo, nos anos 90, foi o bispo desses camponeses pobres, sem ser exatamente uma pessoa, digamos assim, não era Pedro Casaldáliga, nem algo parecido, mas era uma pessoa, digamos, que fazia o trabalho um bispo dentro de uma conferência episcopal paraguaia muito conservadora. Então, na comparação, estava a esquerda na igreja paraguaia, que é uma igreja muito conservadora. Então, quando Lugo ganha, qual é a ação da direita internacional e nacional com ele? É imediatamente fazer um ultimato a ver o que ele ia fazer. e imediatamente começa uma pressão de todo o ordem, sobretudo da imprensa, sobretudo da ABC Color, que chegou a apoiar Lugo, o candidato, contra a candidata do Nicanor, para que ele mostre que não iria pela linha do Chávez, do Lula, do Kirchner, sei lá, essas coisas. no Paraguai, que você tem que viver lá para sentir, mas o Paraguai, o comunismo e a Guerra Fria realmente existiram. Aqui, nós estamos vendo de uma maneira um pouco folclórica e tal, agora com mais perigo. mas no Paraguai, o anticomunismo foi uma ideologia de Estado e muito fortemente divulgada e nas famílias e tudo mais por décadas e décadas. E não somente como uma ideologia, porque o Paraguai, junto com o Taiwan, com a província rebelde da China, onde ficou Chiang Kai-shek, derrotado pelo Mao Zedong, lideravam a Liga Anticomunista Mundial, que era uma organização, digamos assim, a pantalha era a face agradável, política da organização paramilitar que o imperialismo americano tinha com uma série de governos e partidos políticos para financiar a contrainsurgência. então era como uma espécie da internacional anticomunista, chamava Liga Anticomunista Mundial, é um tema que, aliás, deveria ser estudado pela universidade, eu sei que na Argentina está sendo estudado, aqui parece que tem um professor, um aluno que está publicando uma tese agora e no Paraguai tem pouca pesquisa sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o que quero dizer é que esse clima do anticomunismo que, para nós, foi uma coisa muito forte durante décadas, no governo Lugo e, sobretudo, no governo final do governo Nicanor, mas, sobretudo, no governo Lugo, virou anti-chavismo. E o Chávez e o bolivarianismo passou a ser exatamente o mesmo perigo que a União Soviética, mesmo não tendo nenhuma condição militar de fazer isso, mas, inclusive, teve situações um pouco, digamos, ridículas de a imprensa pressionar para colocar a Venezuela e a Bolívia como países imperialistas que ameaçavam o Paraguai e questionar a quem falasse que Estados Unidos era imperialista. Então, mas, o que quero dizer é que havia um ambiente político, ideológico, uma contaminação, um envenenamento da opinião pública muito forte. Bom, o governo Lugo, na verdade, seu programa era um programa tenuemente progressista. As três principais propostas que efetivamente levou adiante, na verdade, tinham pouco de conflito para dentro do país, que era renegociar Itaipu, que era, sobretudo, um conflito com o Brasil, a saúde gratuita, que o Lugo fez, logo que assumiu, e desenvolver obras públicas. Apesar da relação do Lugo com o campesinato muito antiga e o fato do movimento camponês, os movimentos camponês são bastante fragmentados, apoiar o governo, de fato, o governo fez pouca coisa para o campesinato. Muito pouca coisa. Inclusive, porque a Constituição dificulta muito qualquer processo de reforma agrária a fundo. e eu diria que, inclusive, o campesinato foi de uma grandeza impressionante de aceitar os limites que o governo anunciava para desenvolver as reivindicações do campesinato. Mas, tem uma dimensão simbólica. o fato de os camponeses, as lideranças camponesas ocuparem ou alguns cargos públicos ou ter acesso ao palácio do governo, a, digamos, políticas públicas, a uma série de coisas que não eram as reivindicações principais do campesinato. Isso acendeu uma luz vermelha, digamos assim, aqui está acontecendo uma coisa estranha, Esses caras não deveriam estar nesse lugar. Então, os camponeses, digamos, vistos desde a opinião pública, publicada da mídia, das entidades patronais e tudo mais. Então, o que acontece? A direita, sobretudo a mídia, desde o começo, pressiona o Lugo para mostrar que ele não ia ser bolivariano. A postura do Lugo em relação a isso podemos dizer que foi ambígua. Por exemplo, ele, em matéria de segurança dos latifúndios, ele acionou a polícia. Não é que deixou, apesar do que disse a imprensa, ele não deixou ocupar terra, não foi uma bagunça generalizada e tal. O que ele sim fez, o ministro interior, estabeleceu um protocolo de como fazer a desocupação das terras ocupadas para evitar violência. mas o grosso das ocupações que houve sobre o seu governo teve um tratamento dentro da legalidade, de proteção à propriedade privada, todo tipo de coisa. Porém, ele fez coisas simbolicamente muito fortes. Por exemplo, foi em Nações Unidas e muito questionado para repudiar o terrorismo, ele repudiou o terrorismo, o terrorismo que estava de moda nesse momento, de explodir bombas, atacar edifícios em Nova Iorque e tal, e repudiu também o terrorismo de quem jogava agrotóxico sobre comunidades camponesas, que é, obviamente, o caso da agricultura, do agronegócio em Paraguai. Isso foi um escândalo gigantesco no Paraguai, porque todo empresariado agrícola, que é muito poderoso, imagina aqui, é poderoso, imagina lá, se sentiu diretamente atacado. Então, digamos assim, eu não diria que em nenhum momento o Lugo colocou em risco a propriedade privada, uma onda de greve, ao contrário, o movimento sindical foi pouquíssimo atendido em suas reivindicações salariais, mas tinha elementos, vamos dizer, simbólicos, no imaginário e tudo mais. O que aconteceu foi que, com esse fato, digamos, de uma espécie de latência de que havia um projeto em gestação, cada vez mais apareceu o que, desde o começo, esteve presente, ameaça do que ela chama juicio político, que é o equivalente ao impeachment daqui. Segundo, uma contagem feita por uma jornalista paraguaia, teve 23 ameaças de impeachment até o impeachment final. Quer dizer, em menos de quatro anos, 23. três, a primeira ameaça foi antes de o governo tomar posse, porque ele nomeou dois ministros que eram parlamentares, tinha um problema legal na nomeação, não me lembro exatamente, aí os colorados já ameaçaram começar o governo com um pedido de impeachment. político, né? Então, o vice-presidente, que era um liberal na composição com o Partido Liberal, e um liberal da direita do Partido Liberal, o que é muito de ser, porque o Partido Liberal já é um partido de centro-direita, desde o primeiro dia deu declarações dizendo que ele estava em condições de assumir a presidência. Quer dizer, se vocês deram golpe, estou aqui, está tudo dominado. em maio de 2009 teve um evento na Embaixada Americana, numa janta, uma comida, dessas coisas, na mesa com a embaixadora americana, que, aliás, depois veio aqui, também nos procedimentos prévios da Dilma, na uma, a embaixadora Ayalde, curiosamente, na mesa onde ela estava comendo com o ministro, e o vice-presidente, o vice-presidente falou abertamente de a deposição derrubar o presidente da República. O ministro da Defesa estava na mesa e protestou e enviou uma carta à embaixadora protestando pelo que tinha acontecido. O que aconteceu com isso? A ver, alguém sabe? Foi demitido o ministro. Teve alguma queixa à embaixadora? Nada. Não chegou a ter pedido de desculpas, não me lembro, mas, quero dizer, vejam só, numa embaixada, na presença de vice-presidente, ministro do Estado, a embaixadora, se falar abertamente, claro que não, não era uma trama, mas isso mostra a, digamos, banalidade que se tratava a discussão sobre retirar a ex-presidente da República. Muito bem, mas como se faz para tirar um presidente da República? Vocês, aqui, nós já temos também experiência, mas tem diferenças. O caso, aliás, não sei se vocês lembram, a Dilma chegou a falar numa reunião de que tinha uma ameaça de golpe paraguaio. Isso provocou um protesto do governo paraguaio e ela pediu desculpa, ou falou que foi mal interpretada, essas coisas. Não me lembro, ela disse, ah, isso foi tirado a contexto, que é a forma como se diz, eu não disse isso, ou se eu disse, não leve a sério. Mas como se fez lá? Lá aconteceu uma coisa em dois momentos. Teve um pré-golpe que não funcionou e depois teve o golpe que funcionou mesmo, que foi ameaça à propriedade privada a partir de camponeses. Em começo do ano de 2012, lá no Paraguai tem o grande símbolo do agronegócio, é um brasileiro chamado Faveiro, um milionário desses grandes milionários da soja, parece que tem um milhão de hectares ou algo assim, não se sabe ao certo. E numa terra dele, perto da cidade do leste, um grupo de camponeses descobriu uma terra que ele ocupava que não era dele. Então foram lá ocupar essa terra. Bom, para fazer curto, o golpe, o motivo do golpe ia ser esse conflito. E por que não aconteceu o conflito aí? Quer dizer, aconteceu o conflito, por que não deflagrou o golpe? Por que não aconteceu a tragédia aí? Porque o Palácio de Governo percebeu o que estava acontecendo, que um grupo do narcotráfico do narcotráfico tinha infiltrado a ocupação camponesa e ia provocar uma massacre com gente armada pelo narcotráfico da cidade do leste. Então, houve uma operação do Palácio de Governo e foram lá militantes, digamos, com capacidade e dividiram o grupo, separaram o setor onde estavam os narcos dos camponeses. E isso desmontou o que viria a acontecer tempos depois em Curuguatú. Curuguatú é diferente do conflito que fica mais ao norte, na fronteira perto de onde começa Mato Grosso do Sul, na fronteira com Paraguai. Em Curuguatú, o conflito era entre camponeses e um latifundiário paraguaio que foi presidente do Partido Colorado. um sujeito que toda a sua riqueza se basava na sua amizade com Stroessner, quer dizer, um sujeito que tinha roubado tudo o que tinha, inclusive essas terras. Bom, essa luta desses camponeses vinha de muito tempo por esse lugar que eles consideravam que não era propriedade desse latifundiário, o senhor Riquelme. Os camponeses ocupam por enésima vez a terra e aí acontece o elemento que acho que é importante entender para entender por que foi, entre aspas, tão fácil derrubar a Lula. Nesse conflito, primeiro, o palácio e o governo não ficam sabendo o que ia acontecer. Então, segundo, no conflito, para ir pelo final do conflito, vai uma comissão de policiais de elite, imagina que tinha, acho que 50 ou 70 camponeses na ocupação e vão 300 policiais. Aliás, tem um livro publicado pela Expressão Popular de um jornalista paraguaio que eu recomendo para quem quiser. Está tudo explicado com todo o relato dos camponeses, inclusive os relatos dos policiais. o que acontece aí? Como o desfecho desse conflito dos policiais, imagina os policiais vão lá para quê? Até hoje não se sabe o certo. Não era uma ordem de expulsão dos camponeses. Inclusive, não podiam expulsar porque a terra não era do latifundiário. A terra era pública. Então, como você vai expulsar alguém de... supostamente tinha lá para uma ordem de Cateu. Cateu se busca a apreensão de armas. Mas foi implementada uma ordem de expulsão dos camponeses com helicóptero e armamento de lítio. O resultado, 11 camponeses mortos e 6 policiais mortos. Eu lembro bem porque estava numa reunião do governo e começaram a chegar mensagem de um morto, dois mortos depois, quando eles eram 3, 4, 5, parou a reunião e vimos o tamanho da desgraça. Mas por que importante, por que nesse fato de ter mortos dos dois lados e nessa quantidade tem uma, vou dizer uma palavra difícil de ser enunciada, tem uma inteligência maligna de um agente senior de inteligência, não é qualquer um que pensa em um evento desses. Por que? Os 11 mortos camponeses separaram o lugo do movimento camponês que o apoiava. Os 6 policiais mortos separavam o lugo da direita paraguaia. Se tivessem mortos só os camponeses, a direita teria apoiado. Se tivessem mortos só os policiais, os camponeses iriam, não, nós estávamos, vieram nos atropelar, nós nos defendemos. Ao morrer camponeses e policiais ao mesmo tempo, às 9 da manhã o governo estava completamente isolado. Era questão de soprar que caía. Não tinha quem o defendesse. A partir daí, imagina que isso foi uma sexta-feira, 15 de junho, o governo acabou de cair na sexta-feira seguinte. o impeachment começou na quinta-feira à tarde e terminou na sexta-feira à tarde da semana seguinte. Em 24 horas. Todo o processo do impeachment. A embaixadora da Colômbia, uma mulher de um governo de extrema-direita, tentou convencer uma bancada de parlamentares da direita a dar três dias de prazo para a defesa. E a direita não aceitou. E ela falava que o problema é que não tem credibilidade a fazer umas coisas assim às presas. Ninguém se defende em 24 horas. Bom, resultado, uma semana depois, o governo tinha sido retirado. Do ponto de vista formal, o juízo político é uma figura que existe. Na quinta-feira apresentaram a acusação, sabe o que era a acusação? Nem dossiê de imprensa era tão precário, porque a acusação disse o seguinte, é tão óbvio do que estamos acusando que não precisa provar. Então, é tão evidente que não precisa provar, então, só precisa derrubar. E assim foi. imaginem que o processo começou sem regulamento do impeachment. O regulamento aqui do Brasil é de 1950. Lá, o regulamento, o regimento que chama lá, do impeachment foi aprovado depois de aberto o processo. Ninguém pode ser processado se não sabe qual vai ser o procedimento do seu processo. O Lugo entrou com uma ação de inconstitucionalidade por isso na sexta-feira de manhã. A corte não respondeu. Respondeu a semana seguinte quando já tinha caído e respondeu que estava tudo bem. Mas era completamente ilegal. Houve, de parte do Lugo, a ideia de finalmente se submeter ao processo e não apresentar resistência. Movimentos sociais e tal fizeram manifestação frente ao Congresso que finalmente foi reprimida pela polícia, etc. Mas, então, o elemento que eu acho que é importante resgatar aqui é que tem o fato, porque houve 23 tentativas de impeachment antes e qualquer coisa era motivo para pedir a destituição do presidente, praticamente. Depois, posso contar coisas inclusive da área administrativa, uma barbaridade que foram encaminhadas, pedidos de impeachment, não ocorreu, mas, mas, então, o elemento, digamos, é explicar o que aconteceu no Curugatã, que é uma pergunta política que se faz no Paraguai, o que passou no Curugatã. E vejam só que houve, assim como houve o juízo político ao Lugo, depois houve o juízo político, desculpe, o juízo criminal aos camponeses. vários deles foram condenados, um acho que há 30 anos, outro há menos anos de prisão e tal, mas vejam só, as armas que eles tinham não correspondiam às feridas dos policiais. Inclusive, tinha armas que eles tinham que não funcionavam, eram essas escopetas que tem no interior e tal, coisa velha. e dos 11 camponeses que morreram não teve nenhuma investigação de como morreram e quem os matou. Inclusive, porque alguns deles morreram estando rendidos, estando presos, foram mortos pela polícia. Então, todas as formalidades do caso, tanto no impeachment como na parte judicial, judicial, criminal, foram cumpridas. Fizemos tudo. agora, foram apenas formalidades. Não teve preocupação nenhuma de demonstrar nada. E tanto é assim que vejam só o que acontece depois. Nove meses depois, tem eleições, abril de 2013, ganha cartas, o atual presidente. No Paraguai, não falei disso, tem uma guerrilha, uma guerrilha de origem de esquerda, chama Ejército do Pueblo Paraguai. Bom, sempre se acusou o Lugo de ser patrocinador da guerrilha e tal. Bom, quando floresceu essa guerrilha, no governo Cártes. Hoje, não estou seguro, mas acho que tem cinco pessoas sequestradas por esse grupo à espera do pagamento do resgate. e não tem nenhum clamor da imprensa de derrubar o presidente Cártes por esse, digamos, auge de um grupo armado que sequestra, mata, matou um monte de gente, tanto policiais, militares, não. Aí você vê a diferença do tratamento da mídia e da opinião pública e das instituições, dos escândalos que se faziam em relação a determinar os conflitos sociais ou problemas de segurança na época do Lugo e com o governo da direita, alinhar os negócios da grande burguesia e tudo mais. Então, eu acho que é muito impressionante justamente essa questão de como se mede com réguas completamente diferentes de acordo com o interesse político mais estratégico. Para finalizar, eu diria que, porque isso, o próprio, quando, o dia antes da sua derrubada, o embaixador americano pediu para falar com o Lugo e as duas queixas que o embaixador americano lhe fez foram uma aproximação com o Irã. Qual o perigo que o Paraguai poderia significar para a estratégia americana porque um grupo de parlamentares múltiplos, não é que foram parlamentares de esquerda, foram a uma missão em Irã, etc. E, segundo, o Conselho de Defesa do Nassu, que é uma coisa impressionante. O Conselho de Defesa do Nassu, não falei aqui, depois vamos falar, talvez foi a iniciativa mais ousada de todas que Chávez, Lula, Kirchner, Amorim fizeram. E eu, quando fui assessor do Lugo no ano de 2009, tive a oportunidade de participar de reuniões de presidentes chamadas de forma extraordinária para questionar a proposta de Uribe de ampliar as bases militares americanas na Colômbia, em Colômbia. E, para mim, foi uma coisa impressionante, primeiro, que a América do Sul questionasse bases dessa forma, porque eram todos presidentes, não eram Chávez, eram todos presidentes. E, segundo, mais impressionante ainda, que o Uribe aceitasse ser questionado, porque o Uribe, não sei se vocês alguma vez vejam ele, é, sei lá, é um sujeito de extrema-direita fervoroso. E foram várias reuniões de presidentes questionando a proposta de ampliar as bases americanas em Colômbia. E fizeram mais do que isso. Fizeram um relevamento de armamentos na região, onde socializavam entre os 12 países, e fizeram mais do que isso, uma escola de defesa para ter uma doutrina de segurança da América do Sul, em substituição da doutrina de segurança nacional. Então, as duas queixas que o governo americano tinha eram Irã e o Conselho de Defesa de UNASUR. E, por aí, nós vemos de que vocês têm, estudando, nesse ano estamos estudando, não tem nenhum problema, mas nos anos 90, se alguém falasse em imperialismo, seria tratado de idiota para lá. Quer dizer, não deveria estar nem dando aula, nem estudando. Mas, então, com isso, eu encerro que no caso paraguaio, o golpe que teve não seria explicável sem esse evento do 15 de junho, que foi uma grande comoção e uma grande comoção que, digamos, paralisou por completo o governo ao provocar com as mortes dos dois lados, de camponeses e policiais, que toda a sociedade repudiasse o governo, não apenas uma parte tal que permitisse, digamos, que isso fosse mais um capítulo de enfrentamento entre direita e esquerda, governo, oposição, coisas que valem. É isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Codas. Tenho certeza que no debate o senhor poderá se estender um pouco mais sobre alguns outros detalhes. Bom, eu quero lembrar, então, que esse debate faz parte de um ciclo de debates chamado Enquentro, que são promovidos pela APG, Associação de Pós-Graduandos, e o Prolan, e que visa dar conhecimento, analisar algumas experiências de países que vivem a ausência da democracia, a violência do Estado e a blindagem da mídia. E no próximo, o próximo será sobre Honduras, dia 28. Então, a gente daria agora prosseguimento com uma sessão de perguntas e eu pediria, então, para o pessoal vir até o microfone, porque está sendo gravado, dando o seu nome, você vai ter aí e após a pergunta dizer ou anunciar o destino, quem que vai responder, o professor Roberta, o professor Gustavo, o professor Rolon ou os três. Então, tá, quem que gostaria de começar? A gente podia fazer uma rodada de umas três, quatro perguntas, está certo? e eles responderiam e depois a gente faria uma outra rodada até que horas, até que horas, organização? 20 minutos? Até as oito e meia. Ok. Bom, boa noite, eu sou Anastasia, sou estudante de Prolam, de doctorado, sou uruguaya, mas eu fiz minha graduação na Unila, como está organizada agora, depois do golpe, os movimentos sociais, ajudaram a que se fortaleça a esquerda, seus partidos, era mais que nada em direção a isso, pensar o Paraguai do futuro. E outra pergunta seria, em tua opinião, como vos evaluaste, digamos, a actitude que tiveram o Mercosur e a Unasur quando o Paraguai, se dá o golpe e o Paraguai é suspendido praticamente de maneira inmediata e se dá a entrada de Venezuela ao Mercosur. Vamos ver um pouco tu opinião. E o que comentabas ao final sobre o Consejo de Defensa da Sudamericana, também me parecia muito interessante, eu estudo a Defensa, estudo o Consejo e a participação de os diferentes estados. E se tem alguma informação de como vai o projeto na atualidade, a partir de estes novos governos que nasce a partir de um golpe, a partir do golpe do Paraguai, do Brasil, como se evalúa, se há uma parálise ou não dos projetos mais estratégicos da região. Obrigado. O meu nome é Lucas, eu sou estudante de Direito. A minha pergunta é um pouco complementária da colega. Primeiro, eu queria saber como se dá a fragmentação desses partidos tradicionais para pensar também as alas progressistas desses partidos e a participação ou não do Brasil no golpe, no sentido, o que o Brasil fez para evitar? o Brasil é extremamente importante para a economia paraguaia e o que foi que ele não fez para impedir esse golpe? É isso. Boa noite. Eu sou Paola, sou estudante do Prolan e estou estudando, vou estudar ainda, uma comparação sobre o golpe do Paraguai e o golpe do Brasil e um pouquinho também do golpe de Honduras com esse processo de transição e um golpe meio híbrido nesse processo de qualificação para as direitas da nossa região em relação a dar uma legitimidade a um processo de golpe. Eu queria que vocês três comentassem um pouco a dimensão internacional do golpe do Paraguai, porque, para além do processo das forças internas e da mídia, das forças da direita, das forças econômicas, tanto nesses três golpes, a gente vê, principalmente, logo depois, os governos que vieram depois, os interesses do capital internacional, os interesses políticos, da política externa norte-americana. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa dimensão internacional do golpe do Paraguai. Bom, a gente podia continuar, começar as respostas? Você tem quatro, três perguntas? Boa noite, meu nome é Cecília, sou doutora do Departamento de História, eu estudo Comissões da Verdade do Paraguai, Brasil e Argentina, e até pensando um pouco na minha pesquisa, eu queria tirar uma dúvida em relação ao golpe do Paraguai, qual foi o papel das forças armadas? Eu sei que, no caso do Brasil, esse é um tema que sempre é tensionado, algumas vezes líderes militares fazem alguns comentários, mas é tudo muito rasteiro e, no caso do Paraguai, como que, de fato, as forças armadas colocaram sobre esse movimento. Podemos começar? Então, a gente começa aqui. Bom, a Paola acho que dirigiu para todos a pergunta, então, vamos dirigir direto essa questão da dimensão internacional do golpe. Eu acho interessante, interessantíssima a sua pesquisa, porque dá para observar regularidades. São, evidentemente, diferentes as situações, mas há regularidades que a gente pode pensar históricas, entre o caso dos Elayas, Honduras, o Lugo e a Dilma Rousseff, especialmente as características e como se deu isso. Há, basicamente, duas falas do Rolon e do Kodas aqui, eu acho que costuram exatamente esse ponto, que é o seguinte, se eu preciso, ele estava falando aqui o Kodas há pouco, eu preciso fazer uma transição. Esse é o ponto-chave, a transição, alternância de poder. É exatamente nesse ponto que eu acho que é possível encontrar regularidade nos três casos. se eu preciso de alternância de poder, eu vou fazer pela direita, como é que eu não vou alternar projeto. Aí é uma regularidade. Eu preciso formar a opinião pública e, para isso, a participação midiática. É claro que é preciso estudar a especificidade de cada caso, como isso se deu, e a extensão histórica disso, porque você tem pontos culminantes, como o caso do que aconteceu em junho de 2012 no Paraguai, mas você tem uma série de outros elementos, como também tentei reconstruir aqui, que remontam há mais tempo. Você vai preparando, desqualificando liderança e legitimidade de projetos. A ideia de estabilidade vai minando a ideia de estabilidade. Então, acho que, em todos esses casos, você encontra essa regularidade. E, basicamente, também a ideia de que... Bom, a repercussão de... Mas isso mostra quais são os interesses que seguem hegemônico. Quer dizer, uma pergunta que a gente poderia fazer é se esses poderes são inabaláveis a ponto de o que a gente pode fazer enquanto pesquisador em relação a isso tudo. Acho que essa é a questão. Claro, os comunicadores. O que a mídia poderia fazer em relação a isso? A mídia alternativa, a mídia emergente? Acho que propõe mais questões. Porque a repercussão é o quê? Fica evidente, são evidências de que, realmente, como você mesmo falou, os interesses do capital financeiro estão assegurados em todas as situações. Há, aparentemente, uma política estratégica, de novo, de uma maneira diferente do que aconteceu na época das ditaduras militares, mas há uma política estratégica em curso de estabelecer um determinado tipo de grupos no poder, manter no poder determinados grupos na América do Sul, sem intervenção militar, dessa vez, utilizando as regras do jogo para legitimar os processos. Então, dentro das regras do jogo, como é que a gente, dentro da legalidade, legitima essas tomadas de poder, colocando a opinião pública a favor de todos os âmbitos, como os professores aqui anunciaram. Então, as regularidades estão bem evidentes. E o que é que a gente pode fazer? Essas são as questões. Então, fazer pesquisas sobre isso, construir narrativas, construir discursos, publicizar. Inclusive, a gente está gravando a nossa discussão, o nosso debate, isso é ótimo, colocar para circular, porque, minimamente, é preciso ganhar, no mínimo, visibilidade. Então, acho que a repercussão, a dimensão internacional é que está claro o que vem pela frente. Talvez tenha outras situações desse tipo acontecendo no nosso continente. E o que a gente vai fazer em relação a isso? Precisamos denunciar isso. É preciso que isso seja exposto e discutido de alguma maneira. Obrigada, Roberto. Bom, eu vou, assim, pela... Por exemplo, a questão da... Algumas que acho que eu tenho mais condições de responder, e o CODAS acho que tem mais possibilidade da dimensão mais interna. Mas dá para falar algumas coisas o seguinte. Quando a gente olha para o Paraguai, e agora até esse estudo que eu fiz sobre o Urupabol, a gente nunca pode esquecer, assim, a grande importância de três grandes atores. Pela ordem de importância e tal, os Estados Unidos, está sempre presente, na história uruguaia, na história paraguaia, na história boliviana, e aqui, mais proximamente, o Brasil e a Argentina. Quer dizer, eu estava trabalhando essa questão, então, desse projeto tripartite, que é de 1963, e a presença brasileira e argentina é sempre muito forte, porque a gente teve, já no fim do século XIX, começo do XX, toda uma questão de, por exemplo, definição territorial, definição das fronteiras e tal. Então, o Brasil, por exemplo, controla a nascente de rios, e a Argentina, assim como Uruguai, mas a Argentina, principalmente, controla a desembocadura de rios. Então, esses países sempre tiveram a volta em sua história com esses países e continuam. Agora, notadamente, seguramente os Estados Unidos continuam sendo, mas aqui mais o Brasil, e talvez seguramente menos a Argentina. Então, nessa questão do golpe, como o Brasil se posicionou, aliás, a comunidade internacional, de certo modo, nos conflitos mundo afora, frequentemente, ela fica entre braço cruzado ou à espera do que fazer em razão dos grandes interesses das, digamos, potências hegemônicas. No caso brasileiro, não nos esqueçamos que a gente tem, primeiro, a questão dos brasiguaios, que é um problema para qualquer governo paraguaio, porque tem a questão das terras. E essas terras, houve um movimento muito forte na década de 60, a partir, ainda, no governo do Stroessner, da ditadura Stroessner. Então, qualquer governo que entre, como o Gustavo bem colocou, o Lugo, de fato, a gente fala muito das forças de direita ou mesmo a presença norte-americana, não nos esqueçamos dos interesses das multinacionais. Tem o que a gente poderia chamar de as sementes da discórdia, como o Santo, por exemplo, com as sementes transgênicas, que era um interesse muito vivo, e ali havia uma posição do governo Luga contra e a posição do vice, o Federico Franco, a favor. Vocês imaginem isso no interior da coalizão. Então, esse é um fator. No caso brasileiro, os brasiguais e o agronegócio. Então, um governo como o Lugo ou qualquer outro que se propunha a fazer qualquer e mais, a concentração de terras no Paraguai, que é uma das maiores do mundo. Acho que 80% nas mãos de 2%, por exemplo. Então, interno e mais o externo, no caso, os brasileiros. Então, a postura do governo brasileiro, mesmo sendo o governo Dilma, é uma postura bastante, digamos assim, não se envolvendo muito além daquilo dentro da formalidade. Por exemplo, a gente tem a cláusula democrática do Mercosul, que, inclusive, internamente, também era uma das acusações sobre o governo Lugo, de que ele tinha assinado um acordo, um convênio que ia contra os interesses paraguaios. Então, a posição brasileira é sempre muito delicada, eu diria, por esses dois grandes fatores, o agronegócio e também os brasileiros e, além de Itaipu, não nos esqueçamos que, talvez, um dos grandes eventos do governo Lugo foi negociar Itaipu, aumentar a questão dos preços, do excedente, e algo que ainda está pendente. E o caso americano, já se falou muito da tentativa dos Estados Unidos de ter uma base por aqui, por aqui, no caso, lá no Paraguai, na região do Chaco. Então, essa é uma questão do Brasil e essas particularidades. E, do ponto de vista dessa dimensão internacional, na prática, o que se percebeu, e daí, até voltando ao caso brasileiro, a imprensa brasileira logo de imediato se preocupou em dizer que não foi golpe. Então, como eu mencionei logo na minha fala, da entrevista que eu vi com repórteres que falaram que nós fomos pegos de surpresa, viajamos imediatamente para Assunção, e aí começamos a levantar, no início a gente não entendia, mas concluímos, não houve golpe. Então, porque aqui internamente nós temos, por exemplo, todo o papel da Fiesp, os partidos de oposição, o PSDB, etc., não convinha a uma atitude brasileira para além de ser dentro da formalidade do Mercosul e, no máximo, suspender o Paraguai. E, ainda assim, tem a questão da Venezuela que entrou em pauta que, digamos, o Brasil teria se aproveitado de fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul, que o Paraguai era contrário. Então, vocês vejam que, na verdade, tem uma série de detalhes muito complexos. sobre o papel das Forças Armadas, eu não tenho muita segurança de dizer, mas, assim, quando eu estudava, então, esse movimento de transição, na verdade, houve um golpe, se a gente... no período de transição, comparando com a Argentina, que a ditadura foi praticamente um colapso, a ditadura brasileira muito exitosa economicamente e que ela conseguiu controlar todo o processo, internamente, no Paraguai, também havia essa intenção, mas, de fato, a transição acabou sendo um golpe palaciano. Mas vários setores das Forças Armadas, na verdade, não se sentia, pelo menos na fala de um oficialato, muito tranquila nessa posição de governo, na verdade, advogando aquela ideia da vocação militar e, na medida do possível, se afastar do poder. Nesse processo, eu não ouvi nenhuma fala, nenhum posicionamento das Forças Armadas, muito embora ela fique ali na sombra, porque lhe convenha, qualquer coisa, ela poderia atuar, mas ali era tão tranquilo, como o Codes até colocou, que bastava a movimentação dos atores dominantes, tão conjuminados, o judiciário, a mídia, que era o suficiente, dada a fragilidade do governo Lugo, em função, inclusive, da heterogeneidade da sua coalizão. Então, digamos, nesse sentido, o papel das Forças Armadas acho que foi mais ou menos de observador mesmo, porque não havia maiores necessidades. Bom, em relação aos outros temas, acho que é melhor o Codes tratar. Bom, algumas coisas são relativamente simples de responder, porque tem um pouco a informação. O papel das Forças Armadas eu desconheço que tenha alguma coisa relevante como informação e tal. Não tenho conhecimento disso. A dimensão, a discussão internacional do golpe, acho que já foi tratado. Do Conselho de Defesa da Unasul, depois que saí do governo, sinceramente, não tenho acompanhado, não estou seguro. agora que teve mudanças de posição política, sem dúvida. Por exemplo, agora essa iniciativa do governo brasileiro de fazer operações conjuntas com o exército americano na região amazônica, nem nos piores, não sei se no governo Dutra, Café Filho, não sei se alguém se imaginou algo assim, mas eu acho que é uma novidade completa, e é totalmente contrário ao espírito e a como se discutia, inclusive com o Ibe, no ano de 2009. A Unasul chegou a propor fazer uma discussão, Unasul com Obama, sobre as bases militares que Obama queria ampliar em Colômbia. Então, eu achava, pelo que conhecia, estava claramente em curso uma substituição de uma instituição totalmente falida, que é o TIAR, Tratado Interamericano de Apoio, Assistência Recíproca, que é dos anos 40, que faliu quando Estados Unidos apoiou a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Então, nesse vácuo que a Unasul estava progredindo nas questões de defesa, mas de 2012 para cá, sinceramente, não sei, eu ouvi algumas coisas sobre a Escola de Defesa e tal, que um argentino estava como coordenando, mas depois já não vi mais nada. sobre a esquerda paraguaia, nós vamos ter eleições de abril que vem, basicamente, em termos eleitorais, a esquerda tem uma parte com o Lugo, que vai ter uma chapa de senadores e deputados, na última eleição teve cinco senadores, que é um resultado relativamente bom, assim, de construção, e vai ter uma chapa alinhada com o prefeito da Assunção, que é Mário Ferreiro, que é um outro setor da centro-esquerda paraguaia. Tem vários setores de esquerda que têm peso social e que não estão contemplados nessas coalições eleitorais. Agora, eu queria tratar de duas coisas que vão perguntar aqui e que eu acho que, inclusive, estando no Prolan, seria importante discutir. Uma é a participação brasileira. Esse é um dos enigmas, porque o que aconteceu com o Brasil? Se vocês olharem para o anterior golpe de Estado que teve no Paraguai, no ano de 96, está, inclusive, nas memórias de Fernando Henrique Cardoso, e um diplomata publicou recentemente com motivo da morte de um chanceler da época de Fernando Henrique, de chanceler substituto, não sei, um autocargo do governo Fernando Henrique, de como o Brasil e Estados Unidos atuaram para impedir o golpe de Estado do general Oviedo contra o presidente Guasmosi lá pelo ano de 96, não lembro. E foi uma intervenção em toda a linha, contada com o presidente da República dormindo na Embaixada Norte-Americana com medo de levar o golpe, com o embaixador brasileiro e americano escrevendo documentos para o Congresso paraguaio, para o presidente da República, assim, mais próximo a uma República de bananas. E contado tanto na memória de Fernando Henrique de maneira mais tangencial, mas nesse artigo jornal que um diplomata brasileiro publicou com detalhes para louvar a atitude do cara aqui do Itamaraty que lhe deu cobertura desde Brasília. Então, há que se perguntar o que aconteceu com o Brasil. Temos que dizer que quando veio o golpe que estava acontecendo no Brasil, há o encontro do Rio mais não sei quantos, mais 20. Exatamente. E todos os presidentes da América do Sul estão aí. E foi a partir de um informe do Itamaraty que a Dilma, segundo comentaram os diplomatas, convocou uma reunião de presidentes que, por acaso, quase todos estavam no Rio de Janeiro. E foi nessa reunião que a Dilma, a partir de um informe do Itamaraty, falou de que os golpistas tinham entrado em contato com o Itamaraty para conseguir seu reconhecimento antes do golpe. E foi isso que motivou a que o Unasul e o Mercosul tivessem, por consenso, suspendido o Paraguai. Que não é pouca coisa, porque na época, se mal não lembro, Chile era Pinheira e acho que já era Juan Manuel Santos em Colômbia. Dois governos de direito, não era assim de centro. E, por consenso, se aprovou a suspensão do Paraguai dos dois, do Unasul e do Mercosul. Agora, quais foram as prévias e tal, qual foi o contato da Embaixada Brasileira com a Embaixada Americana? Não sei. Não tenho nenhum relato em relação a isso. À instância do Brasil, um avião brasileiro levou todos os chanceleres do Unasul na quinta-feira à noite, na virada do golpe no Paraguai para reunir com todos os poderes paraguaios. E reuniram até meia-noite da quinta-feira com o presidente Lula e no dia seguinte com o parlamentar e tal e foram inflexíveis os golpistas de levar a Tofini. Falei, inclusive, que a chanceler colombiana querendo melhorar um pouco o procedimento propôs demorar três dias mais que faria bem para o golpe, para a estética do golpe. Mas nem isso aceitaram. Então, há uma questão a ser pesquisada e na história diplomática, política do Itamaraty. E tem uma outra questão a ser pesquisada, porque, não sei se vocês estiveram atentos ou atentas, a OEA teve uma postura diferente. A OEA tentou, na época, com o socialista José Miguel Insulza, aqui do nosso amigo chileno, um chileno socialista, quase foi candidato nesta eleição pelo socialismo. Bom, ele queria ser candidato, acho que os socialistas não queriam muito. A OEA não se pronunciou, na semana seguinte ao golpe foi ao Paraguai e o Insulza teve uma atitude própria de uma raposa velha. Nós xingamos muito ele, mas, com a distância e o tempo, temos que reconhecer que ele teve uma atitude para o golpe, mas, dentro da tentativa dele de reconhecer os golpistas, que finalmente não conseguiu, mas, o bloco Unasul também não conseguiu desconhecer, teve uma espécie de empate entre a posição do Insulza e a posição da Unasul e do Mercosul, nem reconhecer, nem desconhecer, ficou aí o Paraguai, participando da OEA, mas, o Insulza fez uma coisa que eu digo de raposa velha, falou para os golpistas que a condição para ele fazer isso era que não mexessem com o Lula, não mexessem judicialmente, se entende, que deixem ele fazer política, porque o Insulza não queria era que, entendo eu, não foi ele que me falou isso, mas analisando sua atitude, de que fizessem com o Lula o que estão fazendo com o Lula ou com a Cristina Fernanda e Kirchner, que é tentar mandar para a cadeia por processos judiciais, motivos sempre se encontram. Então, o fato é que ninguém, nenhum, nem o governo franco, o governo do golpe, nem o governo Cartes, abriu nenhum processo contra a Lula, nem investigação. Deixaram ele fazendo política, ferido e tal, com as dificuldades de ter sofrido o golpe e tal, mas, dentro do terreno da política. Então, houve aí uma diferenciação muito marcante em relação ao Mercosul e à Unasul. Isso sempre tem que ser cuidado, senão pareceria que só os quatro de esquerda, os três de esquerda de Mercosul que conspiraram. Não, foi uma posição também de 11 países da Unasul. Então, tem nessa questão do contexto regional, tem ainda muito a ser pesquisado, discutido e descoberto. Não tem muita dissertação e tese para ser trabalhada. o ex-presidente é senador perpétuo, ex-presidente, mas ele atualmente está presidindo o Congresso Paraguai, ele foi eleito agora em junho. Isso é parte da polêmica paraguaia. A Constituição no Paraguai diz que o ex-presidente é senador vitalício, que é um cargo sem salário e sem poder de voto. Só pode falar e tem os fueros, tem a proteção de um senador. Mas, isso é para quem completa seu mandato. Lu, como foi deposto por mal desempenho de suas funções, não é senador vitalício. Por isso que em 2013 ele se candidatou e foi eleito senador por cinco anos. E agora ele é novamente candidato a senador pela lista, pela chapa do Frente do Açú para 2018, abril de 2018. E em junho deste ano, nessas negociações que tem de mesa da Câmara do Senado, ele foi eleito numa coalição, que aí tentou uma discussão do bloco, Descartes, com uma parte do Partido Liberal e mais a esquerda foi eleito presidente do Senado contra outra parte do Partido Liberal e outra parte do Partido Coloral e outra parte da esquerda. Mas isso daria tempo demais para tentar se eleitar. Ok. Mais alguma pergunta? Por favor. Bom, vamos até que horas? São 8h25? Mais uns 10 minutos? Pode ser? Boa noite. Sou Gustavo Nenon, sou doutorando aqui no Prolan. Parabenizar a todos da mesa. Muito boas pelas apresentações. Queria colocar mais um elemento a ser discutido, que é a política econômica. Então, não queria cair num economicismo, mas, poxa, economia é importante. O governo Carte está entregando agora uma economia no fim do seu mandato, que é uma das economias que mais crescem na América do Sul. Em grande medida, essa economia é ancorada nas commodities, no agronegócio. Mas o curioso do caso paraguaio é que países como o Equador, Venezuela e Brasil, que tiveram o crescimento na última década exatamente forjados nesse boom das commodities, o Paraguai não passa por isso e o crescimento econômico continua em patamares em média de 5% a 6% ao ano, pegando o período do golpe de 2012 até o ano de 2016. Então, acho que essa variável é importante para ser colocada no debate, como que o governo no Lugo, de certa forma, fracassa na formulação também de uma política econômica. vocês colocaram a questão de Itaipu, mas, por exemplo, câmbio, juros, e mais do que isso, existia um projeto de reforma tributária, uma vez que essa carga tributária no Paraguai é praticamente decrescente e inexistente. Então, uma pergunta vinculada à questão econômica, política econômica. Boa noite. eu me apresento, sou o Nicolás Salaberry. Eu estudei música aqui no departamento do filho de Carlos Salaberry, que foi seu amigo também, comentava. Então, o que eu queria trazer aqui um pouquinho, algumas questões que eu vejo cada vez que estou indo para lá, porque meus familiares moram lá também e é muito provável que eu retorne para lá para trabalhar com música. Eu terminei aqui a graduação e um mestrado na Unesp. A minha pergunta vai um pouquinho em relação à arte, porque eu sei que também, a partir de Itaipu, você pôde apoiar bastante várias iniciativas, entre elas a escola de música onde eu estudei, a Hermínio Jiménez, da cidade de Itá. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que eu estou sentindo lá cada vez que eu vou, que, por exemplo, do aeroporto até Assunção, até o centro de Assunção, estão sendo criados hotéis de cinco estrelas e também tem a Comebol e tem tudo como se fosse um país maravilhoso. Quem chega no aeroporto e vai até o centro de Assunção está parecendo uma coisa maravilhosa e meio que vai para essa questão do crescimento econômico. Mas a gente sabe que aí está sendo montado um espaço de negociações com cifras de dinheiro muito altas, mas a gente sabe também que a população não tem uma aposentadoria. Por exemplo, lá as pessoas não se aposentam quando chegam a uma idade, quando deveriam se aposentar mesmo, por idade, 65 anos e tal. Não existe. Existe uma pequena aposentadoria que chega para uma parcela só da população. Normalmente, isso é controlado pelo Partido Colorado ainda hoje. Então, tem essa questão. A outra questão que eu queria colocar sobre o EPP, o Ejército Popular do Pueblo, que eu vendo também lá, eu não me identifico como um grupo de esquerda. Eu me identifico mais como um elemento que coloca ainda o imperialismo norte-americano para que tenha como uma espécie de uma distração para que a população fique amedrontada achando que sempre o EPP está fazendo mais uma atividade paramilitar. Então, isso impossibilita que os movimentos sociais se reorganizem, porque já aconteceu muitas vezes que acontece mais um sequestro e tem... É praticamente como se a gente pensasse um bairro, vamos pensar, sei lá, talvez, do tamanho do Butantan, e aí tem um grupo supostamente do EPP e a ação militar é enorme e nunca acham nada. E é como se fossem as pessoas mais geniais do mundo esse EPP, porque eles fazem tudo e nunca aparece nada. É como que é conveniente para o CART hoje existir um EPP, porque assim toda a população fica com esse medo do que possa acontecer com um suposto grupo de esquerda que, na verdade, está mais para um grupo financiado pela direita. E agora, indo para a parte artística, eu queria falar um pouco do que eu senti principalmente no cinema. O Paraguai teve um salto qualitativo enorme em relação ao cinema e isso eu sinto um pouco por esse apoio que teve no governo do Lugo. E, apesar disso, ter sido truncado, ficou uma espécie de uma pequena continuidade, um pouco escondida, mas isso vai continuando e dá para perceber isso culturalmente dentro da sociedade. Porém, essa sociedade está desarticulada e sofrendo todos esses desmandos do governo CART. Então, como você vê essa parte cultural crescendo? na verdade, é bem simples, Gustavo. Em algum momento da sua fala, você falou que tinha um livro da expressão popular, só que não falou nenhum título nem o autor. É só isso que eu queria saber. buscar em Google. É o único que sabe. bom, o livro é, o autor chama Julio César Benegas, e eu não me lembro exatamente como ficou em português, em castelhano é golpe sicário em Paraguai. Foi a expressão popular com a Fundação Perseu Abramo que traduziram e publicaram. Benegas é o nome do jornalista que escreveu o livro. Bom, rapidamente, a política econômica na verdade é um problema a parte. A política econômica é a mesma desde o ano 2003. E se deve ao mesmo ministro que foi ministro no governo Nicanor, chama Dionísio Borda, uma pessoa que vem da esquerda, estivemos presos juntos no ano de 1976, com, apesar que o caso de Carlos era anterior, de final de 1975, nós caímos presos em... Eu caí em junho em 1976, mas Dionísio caiu em abril de 1976, e foi presos todo ao mesmo tempo pela ditadura. Borda foi o cara que introduziu, digamos assim, ao que o mainstream fala que é a... Como chama isso? A macrosegurança econômica, né? resultados fiscais, não fazer nada populista e tal. Isso foi mantido, na verdade. O crescimento do Paraguai se deve em grande medida ao setor agrícola e ao setor ganadeiro a tal ponto que quando o país cresce, a situação social não melhora e quando o país não cresce, a situação social não piora. é a coisa tão, digamos, não, é tão fora, porque a produção de soja não precisa de ninguém para produzir soja. A produção de galo também precisa de pouquíssima gente, então vai bem e vai mal essa economia, o país continua na mesma batida, né? Pobreza, emprego, é uma coisa... No governo Lugo teve um ano que o país cresceu quase 15%, né? Então, mas não acontecia nada do ponto de vista social e do ponto de vista tributário, o imposto no governo Nicanor, Nicanor fez um acordo para reduzir o imposto à renda das empresas com tal de criar o imposto à renda pessoal. O que fez o Congresso? Aprovou os dois, a redução do imposto à renda das empresas, criar o imposto à renda pessoal, mas postergou, adiou a aplicação do imposto à renda pessoal. Quando veio o governo Lugo, o Congresso bloqueou para não dar dinheiro ao governo Lugo. Depois do governo Lugo, não sei se já foi no governo Carter, aí aprovou, então começaram a aplicar. No final do governo Lugo, no ano de 2012, o tal fracasso fiscal desse ano foi por quê? Porque para estragar o governo Lugo, o Congresso aprovou um aumento dos salários, do funcionalismo público absurdo, que não tinha financiamento. O máximo que o Borda conseguiu fazer foi fatiar o aumento, ao invés de dar tudo no mês de março, abril, uma parte no começo do ano, outra parte no final do ano. Mas era tudo parte do golpe, de mostrar a instabilidade e tal. Mas isso foi o Congresso, não foi o governo Lugo. foi o ataque para provocar o golpe, ou para justificar o golpe. Agora, posso dizer, a política econômica é a mesma que começou no ano de 2003 com o ministro Dionísio Borda, que foi também ministro do Lugo, do primeiro ao último dia, e todos eles falam, atualmente uma mulher, pela primeira vez uma mulher ministra, todos eles falam que é a mesma política desde o ano de 2003. Então, isso aí não faz diferença, isso eu posso dizer, como economista de esquerda, ou tento ser economista e tento ser de esquerda, é uma tragédia, porque é um consenso conservador que tem na gestão pública paraguaia. A questão do EPP tem essa percepção que você falou. O EPP declarando-se guerrilha de esquerda, na verdade, é muito funcional aos interesses do governo e aos interesses, sobretudo, de ter militarizado uma região que é justamente a região onde tem mais atividade, a deveria, digamos, camponesa, autêntica, e que está sob ocupação militar, com repressão sobre essa população e tudo mais. Sobre a arte, é verdade. Curiosamente, quando veio o golpe em 2012, o setor que mais reagiu foi o setor da cultura. Inclusive, tomaram a TV pública durante vários dias, o pessoal da comunicação e da cultura, até que, bom, já não fazia sentido ter só uma parte, digamos, da gestão pública fora do governo golpista, e aí, digamos, se acordou entregar. mas tem esse um certo florescimento cultural, crítico, no cinema, certamente, em outras artes, no teatro, uma série de coisas que são bem interessantes. Agora, como você diz, está disperso, não tem um movimento, não tem propriamente um ambiente unificado de tudo isso. são todas iniciativas como que moleculares que ainda esperam se juntar. Por último, isso que você percebe entre o aeroporto e o centro, o Paraguai tem uma parte de sua prosperidade econômica que chama-se lavagem de dinheiro de negócios ilícitos. Se vocês entram em Wikileaks e colocam a palavra Horácio Cártes, vão ver que em janeiro do ano de 2010, uns 15 agentes da DEA, da área de narcotráfico dos Estados Unidos, se reuniram, não me lembro se em Buenos Aires ou em Panamá, para analisar as atividades de lavagem de dinheiro do grupo Cártes. E menciona aí ao atual presidente, na época não era presidente, seus gerentes, vários deles, inclusive que estão no governo, um deles está como ministro, outro é um ministro na sombra, está, eu governo nos Estados Unidos e a DEA, digamos, colocando a lupa em cima do que eles consideram, imagina reunir 15 agentes para analisar um grupo econômico num país como o Paraguai, a importância que tem isso. então, em Paraguai, parte do boom imobiliário que você vê aí nesse eixo entre o aeroporto e lavagem de dinheiro. E é lavagem de dinheiro internacional, não é apenas da fronteira Paraguai-Brasil, tem outros negócios, tem investidores da América Central, tem, é um, digamos, é uma lavanderia, digamos, padrão mundial, assim, já disputando com o Panamá, esses paraísos fiscais que tem por aí. É isso. Bom, ok, pessoal. Então, vamos encerrar, são quase nove horas. A gente agradece muito a Roberta Brandalise, professora da Casper Libro, minha querida universidade, e ao José Aparecido Rolon, que há muitos anos já estuda Paraguai, tem toda uma história ligada ao Paraguai, e ao professor Gustavo Kodas, que foi um, e que é, um agente que participou de todo esse processo, que sofreu todo esse processo, aí, que redundou na saída do Lula, e que a gente espera que essas próximas eleições tragam um alento de esperança para o Paraguai. Na verdade, bom, então, a gente agradece todos aqui presentes, a gente está vendo que tem alunos de outras universidades aqui, de outras unidades da USP. Um grande abraço para todos, esperamos, então, o próximo evento, dia 28, sobre Honduras, daí eles vão falar, na verdade, vão se comunicar, dizendo o horário e tudo mais, tá bom? Então, a gente dá por encerrada essa sessão, agradecendo a todo mundo. Obrigada. 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 Obrigado.